Vou dar um tempo pra mim Aprendi a ser forte, aprendi o que é amar Vou dar um rumo na vida, vou buscar a saída, já cansei de esperar Vou dar um tempo nessa solidão, pra que sofrer por paixão? Seu jeito me fez mudar, eu quero um tempo pra mim e pro meu coração Vou sair fora dessa solidão, eu quero amor mais que paixão Vou esperar por alguém, que me queira bem, cuide do meu coração Vou dar um tempo pra mim, não vou amar tanto assim, uma pessoa qualquer Vou dar um tempo na dor, procurar outro amor, nem chorar por essa mulher Vou procurar minha sorte, aprendi a ser forte, aprendi o que é amar Vou dar um rumo na vida, vou buscar a saída, já cansei de esperar Vou dar um tempo nessa solidão, pra que sofrer por paixão? Seu jeito me fez mudar, eu quero um tempo pra mim e pro meu coração Vou sair fora dessa solidão, eu quero amor mais que paixão Vou esperar por alguém, que me queira bem, cuide do meu coração Vou sair fora dessa solidão, eu quero amor mais que paixão Vou esperar por alguém, que me queira bem, cuide do meu coração Vou esperar por alguém, que me queira bem, cuide do meu coração